E três homicídios foram registrados em menos de 12 horas lá em Rio Verde. Em um dos casos, um irmão matou outro. Matheus Albernaz tem as informações pra gente desses casos, né? Quanta violência, Matheus. Bom dia pra você. Muita violência mesmo, viu Suelen? Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando a gente. Olha só, o primeiro homicídio aconteceu no bairro Martins, aqui em Rio Verde. Um idoso de 61 anos foi morto apetrejado. De acordo com a polícia civil, o crime aconteceu depois que ele começou a discussão com a esposa. E aí, de repente, um homem entrou na casa do casal, começou a agredir esse idoso. E a vítima chegou a ser arrastada pra fora de casa. O suspeito foi preso em flagrante. E aí, o segundo homicídio aconteceu na zona rural aqui de Rio Verde. Um irmão matou o outro depois de uma discussão. De acordo com as investigações, os dois trabalhavam com o carregamento de areia com o pai e sempre tinham o mesmo desentendimento daquela história de que tinha um irmão preferido do pai, né? Que um dos filhos era o preferido. E aí, o suspeito deu três tiros no irmão, que chegou a ser socorrido, chegou a ser levado pra UPA, só que não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de chegar no pronto-socorro. Bom, o suspeito fugiu, foi preso em um hotel de Santa Helena. A cidade fica a cerca de 35 quilômetros aqui de Rio Verde. E o último homicídio aconteceu durante a noite na Vila Serpro. Um jovem de 25 anos estava dentro do carro e, de repente, um motorista de um outro chegou e deu vários disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. De acordo com a polícia, o jovem que morreu já tem passagens por posse e porte ilegal de arma de fogo, latrocínio tentado e duas tentativas de homicídio. Nesse último caso, ninguém foi preso e a polícia está investigando os três casos. Volto com você. São assustadores esses casos que você nos trouxe aqui, viu, Matheus? Agradeço a sua participação. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigada.